O turismo de negócios já supera o de lazer aqui no Rio. Empresários atentos às mudanças transformaram boates e investem no setor. Denis Queiroz, o faro da notícia. Esta tradicional boate aos pés do pão de açúcar na Urca, agora é um espaço destinado a festas corporativas. Os empresários franceses fizeram um levantamento e descobriram que existem poucas casas com esta vocação no Rio de Janeiro. Acho que a gente realmente não tem muitas opções, acho que vai ser um sucesso. Segundo um levantamento recente, o turismo de negócios já superou o turismo de lazer aqui no Rio de Janeiro. De olho nisso, alguns empresários estão transformando boates em áreas para festas corporativas. Eles estão querendo atrair clientes pela boca e principalmente pela criatividade. Ela pode estar até numa simples garrafinha, dentro de diversos sabores de gaspacho. A típica sopa fria espanhola. Eu não gosto quando o gaspacho tem muita acidez. E esse é muito suave, bem redondo. Tanto esforço tem uma justificativa. Só para se ter uma ideia, em 2011 foram 51 feiras e exposições no Rio de Janeiro. Ano passado, 108. Os visitantes deixaram na cidade 430 milhões de reais. Essa visibilidade que a cidade ganhou, por ter conquistado o direito de sediar esses grandes eventos internacionais, traz uma atratividade muito grande. É importante esse tipo de casa. A casa do evento de médio porte, o evento social, também o evento corporativo.